Oito homens armados invadiram um hotel num bairro nobre da capital paulista. O grupo roubou funcionários, clientes e até o caixa eletrônico do estabelecimento. Os peritos vasculharam o prédio em busca de pistas deixadas pelos assaltantes. O hotel de luxo fica no Jardim Paulista, região sofisticada de São Paulo. O assalto foi no começo da madrugada. Os criminosos estavam bem vestidos e não se preocuparam em esconder o rosto. Enquanto alguns assaltantes seguiram para dentro do hotel, este outro tentava apagar os registros das câmeras de vigilância. Este hóspede, que chegou no carro preto logo depois dos assaltantes, foi rendido. Seu Samir é libanês e mora no litoral paulista. Ele ficou assustado com o que viu. É horrível. Uma hora na mira da arma. Eu vivia guerra no Líbano, aqui dá mais medo. Na fuga, os assaltantes levaram o carro dele e o de outro hóspede. O veículo do aposentado foi abandonado a 300 metros do hotel. Este gari encontrou o carro e chamou a polícia. É estranho parar num lugar que não pode parar. Um carro desse, que eu achava no contato. Gari investigativo. Além do hóspede, cinco funcionários foram mantidos reféns. Os assaltantes levaram cerca de R$ 2 mil do cofre da recepção do hotel. E também um caixa eletrônico utilizado para a conversão de euro e dólar em moeda brasileira. Segundo a polícia, neste equipamento havia cerca de R$ 5 mil. R$ 5 mil.